Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia na prática Por que na prática? Porque bastante, bastante, bastante gente mesmo tem me pedido pra fazer esse vídeo Já faz um tempo que eu estou testando, eu demorei um pouco, peço até desculpas por isso Porque eu estava testando tipos de materiais que pudessem realmente fazer a diferença que a gente pudesse fazer Que é o que? Como fazer um afinador de vareta na sua casa com o material que você tiver aí disponível Na verdade não é qualquer material que você tenha disponível, você vai ter que ter disponível as ferramentas Que é o prego, o matelo, uma madeirinha, coisas do tipo assim, certo? Então é o seguinte, mano, eu pesquisei alguns materiais e pra gente poder fazer os afinadores Que seriam esses daqui, que é o que a gente encontra por aí, isso aqui é feito de ferro Então pra gente conseguir fazer essa tetinha aqui, ó, pra fora É meio complicado de fazer em casa, cara Tem que ter umas ferramentas adequadas e tudo mais E não funciona muito bem Então o que eu fiz aqui? Eu peguei chapas de zinco Peguei chapinhas de zinco e desenvolvi com base na chapa de zinco E eu consegui fazer várias espessuras Fiz os testes, deu certo, funciona bem Vai bem pro que a gente precisa, assim, pelo menos pra você não gastar um dinheiro que você não tem Na hora você consegue fazer A questão aqui é o seguinte, eu consegui uma chapa de zinco bem fininha Então eu tive que dobrar ela no meio, fazer ela em dois Pra ela não ficar dobrando na hora de puxar a vareta O certo mesmo é você achar uma chapa de zinco, pelo menos dessa espessura aqui, ó Tá vendo? Pelo menos dessa espessura Quando você for procurar no ferro velho, a chapa de zinco, o pedaço de zinco Tem de várias espessuras Tem de encontrar o mais grosso que você conseguir, tá? E aí, pra você poder fazer os furos Aqui, como eu fiz aqui Vocês vão acompanhar aí no tutorial como que eu fiz eles Eu usei diversos tipos de coisas Prego, parafuso, furadeira Fiz um monte de coisa E o que mais deu certo foi o prego Você fazer a pontinha do furo com o prego Arrancar a pontinha dele lá que tem a travinha de quatro pontas E fazer o furo com ele Então os pregos, quando você for comprar Cada tamanho de prego lá Você vai comprar uma prego 12x20, 15x20 Ele tem as espessuras em milímetros Então você vai pedir as espessuras em milímetros Então você vai pedir de quatro milímetros, cinco milímetros, seis milímetros, sete milímetros Que está relacionado com os afinadores Então, o afinador, tem o afinador de quatro milímetros e meio De cinco milímetros, de seis, de cinco e meio E de sete Então você vai comprar, você vai pedir lá pro rapaz do material de construção Um prego com a espessura em milímetros Não importa muito o tamanho dele E sim a espessura que ele tem Que são os milímetros dele Então você vai pedir pela espessura do prego E não pelo tamanho dele Entenderam? Então é simples assim Você vai chegar lá Então as espessuras começam em quatro e meio E terminam em sete Então quatro e meio, cinco, cinco e meio, seis e sete São as espessuras que a gente usa pra fazer os afinadores Se você quiser alguma coisa diferente disso Aí você vai comprar um prego diferente E os pregos, eles não tem a espessura exata Tipo quatro vírgula cinco milímetros Ele vai ter quatro vírgula cinco ou ponto sete, ponto nove Tem uma escala Você acha na internet a escala de espessura de prego Você pode procurar Mas vai ficar bem próximo dos afinadores que a gente usa Tá? E vai funcionar muito bem Então o tutorial de hoje é sobre o afinador Eu fiz Vou mostrar como eu fiz Eu mostrei aí como puxar as varetas Puxei as varetas Funcionou Tirou o excesso de vareta exatamente Deixou a vareta como eu queria Ficou top, cara Ficou bom É um utilitário Não é uma coisa assim pra você ter durante muito tempo A não ser que você consiga uma chapa de zinco bem grossa Você vai ter ele por bastante tempo Mas se não Você vai ter por um tempinho aí E você pode desenvolver alguma coisa em cima disso também, né? É o começo da ideia Daí você pode desenvolver outras coisas Como eu falei Eu testei outros modelos, outras coisas E eu não gostei muito do resultado O resultado que eu gostei mais foi do zinco Porque na hora que você fura ele Ele já sai pra fora aqui com uma ponta E uma afinaçãozinha Então você consegue usar essa ponta e essa afinação Pra você poder fazer a afinação das varetas certinho, beleza? Então eu já vou pedir pra você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Escola de Pipeiros Compartilhar com seus amigos Esse vídeo merece bastante like, hein? Porque muita gente pediu O pessoal deixa bastante comentário Então você já vai clicando o seu dedo no like Eu sei que só pode uma vez Mas compartilha com seus amigos Pede pra eles virem aqui Deixar o like nesse vídeo Pro vídeo explodir rapidão E ajudar a Escola de Pipeiros também Assim como eu ajudo vocês Vocês me ajudam deixando o like Comentando aqui nos vídeos Participando dos vídeos, certo? Então vamos ao tutorial Então ó, estamos aqui com a chapinha A gente vai precisar de alguns materiais aqui Um martelo Eu usei aqui um prego fininho Pra fazer um afinador de 45 Tá? E o que eu fiz aqui? Eu cortei a cabeça desse prego fora Tá vendo? Se vocês olharem aqui Ele tá sem a ponta aqui Não é a cabeça É a ponta aqui Então tipo Você não vai conseguir furar perfeitamente Então eu testei E aí você tem que arrancar a ponta Aqui do prego Pra você poder fazer Se você tiver essas pecinhas aqui Se o seu pai tiver essas ferramentinhas aqui Que é essas ponteiras de chave sextavada Tá vendo? Cara, se tiver isso daqui Melhor ainda Porque eu usei isso daqui E ficou perfeito Eu tinha umas aqui De várias espessuras Vários milímetros E ficou adequado Pro que a gente quer fazer Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui Você pegou sua chapinha Tá? Essa daqui é uma chapinha fina Você talvez não vai precisar fazer isso Eu tive que dobrar ela aqui Porque ela é muito fina Então eu tive que dobrar ela Pra ela ficar mais grossa Então eu dobrei ela E aí eu dei umas pancadas aqui Pra nivelar ela toda Tá vendo? Ali dos dois lados Sem dó mesmo Ai Dó mesmo Ai Ai caramba O negócio é fazer pipa Deu uma no dedão Ai caramba Doeu Aí ó Tá vendo que ela ficou Bem fininha E ela tá bem mais Mais dura Tá bem mais resistente Então o segundo passo É o seguinte Você vai pegar uma madeirinha Que tem um furo aqui Então tá vendo que essa madeira Que tem um furo? Vocês tão vendo aí né? Hã? Tão vendo aí? Tem um furinho aqui? Então Viu que tem um furinho? Aí vocês vão posicionar Sua chapinha aqui Você vai pegar o seu prego Sem ponta Vai posicionar ele aqui E você vai bater Até ele conseguir fazer o furo Vai bater na moralzinha Aí ó Vocês vão batendo Até conseguir furar Tá vendo? Eu ultrapassei o prego O prego sobe e desce aqui Aí nós fizemos aqui Uma pontinha Então ó Tá vendo? A gente conseguiu Passar aqui E fazer o furo Certo? Do outro lado aqui Ele ficou meio amassadinho Pra fora Aqui a vareta Vai entrar por aqui Passar aí pro outro lado Só que esse furo tá muito pequeno Porque esse prego que eu tinha aqui Era um prego milimétrico Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela de volta aqui No No buraquinho Vou pegar um ponteiro aqui ó Pra ficar igualzinho Esse furo aqui ó Então ó Vai ficar da mesma espessura Desse aqui Esse aqui é um afinador de 45 Que a gente fala né? E é pra raia Pra pipa pequenininha Bambu Pra passar no bambu Então eu vou usar Esse ponteiro aqui Essa chave aqui ó Esse ponteirinho Pra chegar nessa medida Que eu falei pra você Essa medida pode ser alcançada Com o prego Então o prego Ele tem várias espessuras Então você vai na lojinha Você vai pegar as espessuras E vai fazer o teste Até você conseguir Chegar naquilo que você quer Então eu vou bater aqui E vou dar uma aumentada No buraquinho Aí ó Nós temos aqui ó Esse afinadorzinho aqui Tá vendo? Desse jeitinho aqui ó Tá? Vou fazer um outro teste Pro outro lado Vou fazer um outro furo aqui Com o prego mais grosso Peguei um prego aqui ó Que seria pra um afinador de 70 Tá? Então esse prego aqui Tem uma espessura Eu não tenho o paquímetro aqui Pra medir Mas vocês estão entendendo Vai ser fácil fazer Você chega na loja lá Você fala lá as espessuras Pro dono da loja Dos pregos que você quer E aí ele vai falar pra você certinho Certo? Com as espessuras que você precisa Aí eu vou pegar aqui então Eu vou fazer aqui um do outro lado Com a ponteira desse prego aqui Maior Furei, certo? Só que olha como ficou esbagaçado Do outro lado Tá? O que a gente faz aqui agora? Esbagaçou Você vai precisar de uma lima Então ó Dá uma limadinha aqui ó Só de leve Aí você vai pegar um outro ponteiro Que mais grosso Que como é pra afinar A vareta de 80 centímetros 90 centímetros Seria um afinador Seria um afinador de 70 Então ó Se ficar essas rebarbas aqui ó O que você faz? Bota aqui ó A mesma coisa que eu falei aí ó Pega uma liminha aí ó Só pra você endireitar ele Não precisa ser muita coisa não Uma coisinha só que você fizer de leve Já é o suficiente já pra ele Ó tá vendo? Botei aqui dentro Tá rodando certinho Tá? Então foi dessa forma que eu Desenvolvi aqui Ficou funcional Tá? Eu tava usando aqui com o meu amigo aqui A gente tava fazendo os testes aqui Funcionou perfeitamente Então agora eu vou mostrar pra vocês na prática Usando na vareta aí Pra vocês verem como fica Certo? Então pessoal Vou pegar aqui ó O que eu fiz aqui ó De 45 Tá? Pra fazer varetinha de raia Vou prender ele aqui na morça Vamos passar aqui a vareta Ó tá vendo? Vai passar uma boa Tá vendo? Ficou top demais cara Ó vou mostrar outro Ó peguei outra vareta De 45 ó Afinador de raia Mesma coisa Tão vendo aí né? Ó Saiu tudo a casquinha ó Ó Varetinha ficou ó Perfeita pra raia Aí agora pra vocês verem ó Vou trocar esse daqui ó Vou botar o grandão que a gente fez Que é pra afinador de vareta de Tanque de guerra Vou prender na morça Ó Mesma coisa Então rapaziada Tá vendo aí ó Mostrei aí ó Um E o outro Tá? Os dois O mais fino E o mais grosso Passei vareta tanto Pra afinador Pra pipa de 70 e 80 Quanto varetinha menor ó Pra raia A vareta fica bem fininha Tá vendo? Aí vai de vocês agora Fazer os bagulhos aí certinho Pra poder Fazer legal Então rapaziada Vocês viram aí como ficou Tá aqui ó Os dois que eu fiz ó Duas espessuras diferentes Tá vendo? Certinho Uma pra varetinha de raia E outra pra vareta de pipa de 60 70 Tá? Até 80 Dependendo da central Os murcha-murcha Faz de uma boa Certo? Então a diferença É essa daí Cara Então se você conseguir arrumar Essas placas de zinco Mais grossa Quanto mais grossa você conseguir Vai dar um pouco mais de trabalho Pra furar Mas vai valer a pena Que você vai ter um material Bem mais resistente que o meu Porque o meu é uma chapa Bem fininha Que eu dobrei no meio Como vocês viram aí E mesmo assim Ela funcionou Tá? Então Simples Fácil Façam os testes Aí na casa de vocês Vão testando Porque meu Não tem muito não Você conseguir estourar O outro lado aqui Automaticamente o outro lado Vai ficar um lado cortante Então você vem puxando A vareta E ele vai simplesmente lá Tirando o excesso de vareta Diferente do buraco aqui Beleza? Então É nóis Agradeço vocês Tamo junto Nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia Na prática Tomei uma no dedão Aqui com o martelo Mas beleza Então tamo junto É nóis Fui Tá? Tomei uma no dedão